Olha Um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando samba É luxo só Quando Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Tem Tem Um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras Mexe com as cadeiras, mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Seu coração quando se agita É luxo só 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 É luxo só